Olá, esses são alguns dos destaques nesta sexta-feira aqui na região. Os síndicos de Balneário Camboriú organizam uma reunião para debater a lei municipal que torna obrigatório aos edifícios a declaração de regularidades sanitárias. A reunião vai ser na próxima segunda-feira, às 4h30 da tarde, no plenário da Câmara de Vereadores de Balneário. Para eles, a lei é uma política pública necessária de preservação ao meio ambiente, mas ela precisa ser revista. Os policiais rodoviários federais encontraram um carro abandonado na BR-101 em Sangão, no sul do estado. O mais inusitado é que o Santana tinha uma tomada caseira para ligar os faróis. O carro foi recolhido e levado ao pátio por licenciamento atrasado e mau estado de conservação. O motorista não foi encontrado. A Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso investiga a suspeita de estupro de uma adolescente de 16 anos em um carro de aplicativo, que teria acontecido no final de semana passado em Balneário Camboriú. A delegada Inara Marques tem dúvidas se o estupro aconteceu, porque as informações repassadas pela menor não se confirmam por enquanto. A jovem também não quis fazer o exame de corpo de delito no IML e nem se deixou examinar no Hospital Ruth Cardoso. A delegada solicitou à empresa de aplicativo o histórico das corridas da adolescente. As informações devem chegar na segunda-feira na delegacia e ajudar a esclarecer o caso.